Hoje tem receita aqui no canal e como o friozinho chegou com tudo, eu resolvi compartilhar com vocês uma receita de chocolate quente bem fácil e simples, sem amido de milho e vai ficar assim ó, cremoso, delicioso. Vem comigo nesse vídeo! Sejam todos bem-vindos ao canal! Para essa receita nós vamos precisar de uma caixa de creme de leite, essas caixinhas pequenas mesmo quatro colheres de sopa de achocolatado ou cacau em pó, o que você preferir, três colheres de sopa de açúcar, 300 ml de leite e uma pitada de sal Para começar vamos misturar os ingredientes e só depois vamos levar ao fogo Então vamos começar pelo creme de leite Agora vamos para o chocolate Esse aqui que eu estou usando é um achocolatado, mas você pode colocar cacau, ele fica menos doce e fica até mais saboroso Então vamos colocar quatro colheres desse chocolate Agora vamos adicionar três colheres de açúcar E agora vai uma pitadinha de sal, esse sal é somente para realçar o sabor Agora a gente vai misturar bem até ficar tudo bem homogêneo Eu estou mexendo aqui com um fuê, mas se você não tiver um fuê em casa não tem problema, pode mexer com uma espátula, com o que você tiver, tá bom? Vamos levar a panela ao fogo médio Quando começar a esquentar, você vai adicionando leite aos poucos e vai misturando com cuidado para não derramar Eu vou ficar mexendo aqui e já já eu te mostro o ponto ideal como fica Mas antes eu quero te fazer um convite, fazer parte da nossa comunidade aqui no canal E aproveita e me conta também aí embaixo nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo Que eu vou já já lá te responder Continue mexendo para não grudar no fundo da panela, tá? Esse processo vai demorar em média uns 20 minutos até engrossar o chocolate Ah, deixa eu contar uma coisa para vocês Essa minha receita foi repostada no canal Confeitaria Sem Segredos Nesse canal eles compartilham ideias, inspirações de doces e bolos Legal, né? Eu vou deixar o link aqui do canal aqui embaixo na descrição do vídeo Se vocês quiserem conhecer o canal Então, esse é o ponto que tem que ficar e é o ponto que eu gosto Se você gostar dele mais grossinho, é só continuar mexendo para reduzir mais Gente, agora é só pegar aquela sua caneca preferida e aproveitar essa bebida saborosa Agora não se esquece de compartilhar essa receita lá no grupo dos amigos e da família Eles vão adorar Obrigada por assistir até aqui Se você gostou do vídeo, deixe seu like E até o nosso próximo vídeo Tchau!